Existe um indivíduo deslumbrado por uma discutível popularidade em rede social que se encarrega de fazer charlatanice, pregar ignorância, espalhar mentira de todos os tipos para público leigo, usando indevidamente o montanhismo. Esse é o caso do auto-intitulado coach messiânico Pablo Marçal, que na verdade não passa de um charlatão, um escroque, um pusilânime e, usando as palavras do Marco Antônio Vila, um mandrião. Sim, nesse vídeo eu vou falar de Pablo Marçal, uma pessoa de imensa fraqueza moral e intelectual que se orgulha de ser uma pessoa abjeta, sem dignidade e que inventou para si o título de algo que ele não possui a mínima capacidade de ser. Olá, para você que está assistindo, meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada, e a revista já tem 15 anos e a gente cobre o montanhismo escalado no Brasil e no exterior. Você já conhece? Se não conhece, saiba que é o veículo de mídia que cobre os esportes de montanha com maior audiência na América Latina. É um trabalho feito de montanhista para montanhista, respeitando a inteligência de quem nos lê, ouve e assiste. Pois bem, nesses 15 anos a gente já viu muita irresponsabilidade e desrespeito no montanhismo, muita mesmo. A gente já viu alpinista social usar o Everest para virar palestrante, já viu fanático de seita religiosa posar de helicóptero no topo de Deus, de Deus, já cobriu morte de escaladores pelos mais diversos motivos, e eu vi e escrevi sobre todo tipo de imprudência que as pessoas tomam com a vida das outras. Mas eu nunca, nunca mesmo, eu vi tamanha falta de responsabilidade nas montanhas feita pelo ignóbio do Pablo Marçal. Uma pessoa covarde, que para tentar calar os críticos de sua imprudência colossal, tentou intimidar com uma notificação extrajudicial o grupo de rede social que fala sobre o montanhismo. Uma clara tentativa de intimidar pessoas leigas e esconder a irresponsabilidade que ele, que se intitula indevidamente coach messiânico, cometeu na última semana. É ridículo e patético para dizer o mínimo. Toda a redação da revista Blog de Escalada estava de férias, depois de dois anos de trabalho sem nenhum descanso. A gente teve que voltar, correndo, organizar tudo, inclusive gravar esse vídeo. Para você que está assistindo e não sabe do que eu estou falando, vai um resumo para você. Um charlatão irresponsável chamado Pablo Marçal organizou uma excursão ao Pico dos Marins, no interior de São Paulo. Todos os praticantes dessa excursão eram inexperientes na prática do montanhismo, assim como o incapaz do Pablo Marçal, que possui uma visão tosca e repugnante sobre a prática do montanhismo. Lá, todos, incluindo o canhestro do Pablo Marçal, estavam sem equipamento adequado para a prática do montanhismo e resolveram enfrentar o tempo ruim para praticar sei lá o que, que sequer o asqueroso do Pablo Marçal sabia definir o que era. Para promover, usou diversos adjetivos e superlativo para motivar as pessoas que, por algum motivo, acreditou na conversa fiada desse embusteiro. Foi como dar um revólver na mão de um macaco. O resultado da batota, o corpo de bombeiros teve de ser chamado às pressas para resgatar toda a trupe da atividade fadada ao fracasso e à tragédia. Para piorar, o repulsivo do Pablo Marçal se orgulhou de tudo, demonstrando o tanto que ele é desequilibrado. Uma atitude de um sociopata, alguém que não possui senso de responsabilidade moral ou consciência. Quem é um sociopata, ou se quiser um nome mais bonitinho, alguém com um transtorno de personalidade antissocial, costuma mentir, infringir lei, agir impulsivamente e desconsiderar sua própria segurança ou segurança dos outros. Isso é a descrição integral do que o Pablo Marçal fez no Pico dos Marins. Diversos veículos de imprensa publicaram a notícia e foto do seu rosto, mas foi justamente contra um pequeno grupo de praticantes de trekking em rede social que ele se achou valente o suficiente para inventar uma notificação extrajudicial para proibir que ele fosse denunciado, alegando que sua imagem não podia ser usada. Demonstrando mais uma vez ser um covarde, um bizonho e um charlatão. Contra veículos de imprensa, ele não faz nada. Mas com um grupo de pessoa que pratica trekking, ele faz. Uma covardia de proporção colossal. Pessoas adultas assumem os erros que cometem, Pablo Marçal. Quem comete a inconsideração que você fez deveria, no mínimo, admitir que errou. Mas isso é para quem tem caráter, o que ficou evidente que você não tem. Aqui na revista Blog Descalada, ninguém se intimida, nem nunca se intimidou com suas táticas de milícia negacionista ou com a sua caterva. Aqui ninguém é covarde. Mas isso é o que você é. É um covarde. E pelo que fez as pessoas no Pico dos Marins, também é um criminoso. Sim, criminoso. Porque levar pessoas inexperientes, sem equipamento adequado, e colocar elas em perigo de vida, num local de montanhismo com todas as condições adversas, pode ser considerado uma tentativa de matar alguém. Para demonstrar mais uma vez como ele é um sociopata na mais pura essência, depois de tudo, ainda publicou um vídeo da maneira mais mentecapta possível, afirmando que, ai, a Globo não gostou. Mas qualquer pessoa de bom senso, Pablo Marçal, não gostou do que você fez, incluindo seus pais. Para pusilânime como você e sua claque de rede social, pode parecer divertido colocar a pessoa em perigo. Mas o montanhismo, assim como qualquer outra atividade esportiva, deve ser respeitado. Não é brincadeira e pode matar. Não houve nenhum montanhista que foi, na sua casa, defecar no seu jardim ou na sua sala. Mas foi exatamente isso que você fez no Pico dos Marins. Como você é um moleque, um irresponsável, um pulha, um pusilânime, vai ficar praticando o seu charlatanismo como sempre. Porque no Brasil, enquanto existe otário, malando e charlatão como você não morre de fome. Se por um acaso existe alguma dignidade na sua cabeça oca, o que eu duvido muito, você deveria era pedir desculpa às pessoas da comunidade do montanhismo e às pessoas que você enganou. Para algum acaso, Pablo Marçal, passou pela sua cabeça que alguém podia ter morrido? O que você ia falar para a família dessas pessoas? Que tipo de desculpa você daria para essas pessoas, ou para a justiça, ou para a sociedade? Você lucrou mais de 70 mil reais dessas pessoas para quase matar elas. Isso é atitude de criminoso, um sociopata, um enganador, um embusteiro, um fraudulento, um hipócrita, e acima de tudo, um ignorante. É isso que você é. Eu vou repetir. Peça desculpa, Pablo Marçal. E procure ajuda psiquiátrica. Porque sociopatas como você, o montanhismo e as montanhas do Brasil, e a sociedade em geral, não precisam. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL